Pessoal, boa tarde, vou apresentar hoje para vocês a proposta de um novo serviço baseado no monitoramento e conforto dos equipes policiais pesados. Então a gente começa com uma breve introdução, explicando com a relevância que muitos estudos que não tem o principal caso de afastamento de motoristas profissionais. Isso não é incluso motorista de ônibus, de caminhões, e é devido a duas bombades que acabaram principalmente a exposição de vibração no corpo inteiro. Isso está preocupado, claro, com a vibração, com a frequência de acionamento do corpo preocupado com a manutenção do veículo e a manutenção da nossa sobrevivência. Muitos estudos presentes na literatura hoje que a gente encontra, eles focam principalmente no monitoramento da qualidade do piso de enrolamento, a qualidade dos asfaltos, e muitos deles, a maior parte, fazem isso de forma colaborativa usando smartphones, usando sensores de GPS e aceleração dos sensores para esse compartilhamento de dados. Entretanto, a gente faz um contraponto desses estudos passados. A gente mostra que a velocidade do veículo influencia em muitas medições de propostas desses autores. Isso é mesmo admitido por esses estudos. Então, isso é uma grande limitação dessas pesquisas. Mas, principalmente, a gente faz um contraponto ao uso de smartphones e dessas técnicas. Então, a gente põe três desvantagens disso. Uma é o consumo de bateria desses dispositivos, é o custo da transferência desses dados, e, principalmente, qual é a qualidade dos dados gerados por smartphones em veículos. Aqui, diversas formas que o usuário pode posicionar o acelerante, não, o sensor no carro, que vai ser posicionado a dados completamente errados. Portanto, o principal objetivo da nossa pesquisa é se distanciar um pouco dos smartphones. Então, a gente propõe um sensoramento industrial nos veículos, que seriam montados pelos fabricantes ou montadores de veículos. E a gente se foca, não naquilo do piso, mas sim no conforto que é exposto aos passageiros e aos motoristas que pedimos comerciais dos dados. Para isso, a gente instrumentou um veículo na caminhão médio, com sensores industriais, com GPS, um acelerador de sujeção na base de um motorista e um sistema de aquisição. Fizemos algumas medições, um trecho da BR-101, perto do Palhaço, um trecho de aproximadamente de 7 km, de bom asfalto, como vocês podem ver nas imagens. E para a categorização desse sinal temporal de aceleração, a gente optou por usar uma norma PIS, a 2631, que acaba categorizando esses dados de aceleração, que não dá para ver muito bem, mas numa escala subjetiva de conforto, desde o nível 1, que é uma exposição confortável, até uma exposição 6, extremamente desconfortável. Para isso, a gente implementou essa ISM em um algoritmo implementado no software de tratamento de dados, a gente falou de Bitworks, Bitworks, que, na verdade, requer esses inputs, que é o sinal temporal medido por sensores, que é usado por aceleração e do GPS. Aqui, um pouco dos steps, que fazem o algoritmo, que não está tendo para passar por tudo, mas basicamente é um processo interativo, de acordo com aquela norma, a ISM. E aqui são os resultados obtidos daquele trecho. Então, a gente consegue identificar os pontos, as regiões de maior e menor desconforto. E os resultados, de certa forma, avalivam aquilo que a gente observou, o sentimento, que era um piso bem asfaltado, e que, de forma geral, os resultados foram bons. Fazendo um contraponto a esse trecho de bom conforto, a gente foi em um campo de provas aqui na região sul do Brasil, e procurou uma região de desconforto. E os dados também validaram isso. Então, não sei se dá para ver muito bem, mas, em geral, a gente tem um trecho laranja nessa escala, que reflete uma região de muito desconforto na motorista. Apesar de ter validado só para um veículo, a gente ressalta que o principal benefício da plataforma, o serviço que a gente está propondo, tudo bem, para uma população de veículos. Então, grandes frotistas, como uma URBs, uma Vale do Rio Doce, que tem diversos veículos, com a mesma aplicação, em rodas repetitivas, poderiam monitorar, gerar um heatmap das fotos mais confortáveis e menos confortáveis para eles. Como exemplo aqui, a gente sobrepôs, usando o Power BI, várias medições que foram feitas naquela mesma rota. E sobrepondo isso, gerar esse heatmap, a gente pode observar uma região de maior desconforto aqui na parte central. De forma geral, a conclusão mostrou que os resultados têm um potencial para serem explorados, que resultados populacionais, por exemplo, de uma URBs, que tem um potencial populacional, pode ser um catarregador para mudanças, ou seja, uma mudança de moto, ou mesmo pressionar a prefeitura para melhorar o asfalto pela região. Se é uma rota privada, de uma mineradora, o cliente poderia observar que aquela rota está causando dano, e agir, para melhorar tanto o conforto do turismo, como eventualmente diminuir a manutenção necessária nos veículos. Além disso, resultados outliers, ficando assim, com uma população sem veículos, apenas um está mostrando desconforto, pode ser um sinal que talvez aquele veículo precise de manutenção, ou ainda assim, que talvez seja um comportamento do motorista que teria que ser agido pelo frotista. Obrigado. 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 Aplausos. 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 Aplausos.